fala pessoal quanto tempo estava com saudade de vocês muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando aí no meu canal seja bem vindo você que não é um inscrito se inscreve nosso canal curte nossos vídeos e vem fazer parte dessa família do áudio e do som da música e tudo mais beleza pessoal hoje eu venho trazer uma dica maravilhosa pra vocês uma dica econômica com essa dica você vai economizar os 500 e 600 reais no mínimo no mínimo qual é a dica é esse belíssimo monitor de áudio que o monitor de áudio tomate pessoal não dá nada né acho que a brincadeira ó que beleza acha que o nome é brincadeira que não vale nada engano seu sem watts sem watts enquanto a potência desse desse monitor é superior a da edif e dessas outras marcas famosíssima caríssima que você paga mais pela marca muitos vão tirar sarro vão comentar vão vão falar bobagem no vídeo mas meu amigo você que não é não está envolvido nessa bolha que essa bolha econômica é que muitos entram na modinha de comprar e pagar caro devido à marca e esquece a qualidade então eu comprei testei está aprovado essa caixa aqui vamos tirar um pouquinho aqui peraí controlinho cabo rca cabo óptico excelente cá para ligar sua televisão sua smart tv nas caixinhas e o cabo da tomada de força beleza só um minuto pessoal caixa excelente bonita um belíssimo material não estou ganhando nada para fazer essa propaganda eu estou fazendo essa propaganda porque porque a diferença do preço é de 600 reais para uma similiar dessa 500 a 600 reais é muita diferença e antes da altura do dólar essa caixa aqui a diferença de quase mil reais tanto essa caixa quanto essas marcas famosas tem são todos os mesmos lugares pode consultar aí todos os mesmos da china então não caia nessa sai dessa bolha de marca marca é bom beleza mas como que vai existir uma outra marca superior a marca que você gosta ela vai ter que existir e começa assim ó com qualidade fazendo produto com qualidade e colocando mercado aqui você vai ter ligação dos graves né você pode deixar em flat e dos médios e agudo volume entrada usb beleza a saída para ligar a outra caixa e as entradas a entrada lá nenhum ele é e lá em dois aqui você vai ter entrada do para você poder ligar sua smart tv ok qual é o principal problema o que está acontecendo é isso aqui pessoal o controle para você poder ligar essa pela beleza beleza belezaere o lobo que acontece para você poder ligou ela você tem que primeiro colocar a pilha negócio tem como capilla nem vai como colocou a pilha novinha beleza você tem que apontar o controle o controle exatamente para o sensor que está localizado nessa região aí você vai ligar e a luz aqui do lado vai mudar se você quiser RCA1 clique aqui RCA2 saída clique aqui ou entrada quer dizer se você quiser Bluetooth no meio não sei se a resolução tá pegando aí ó óptico no primeiro e USB aqui embaixo vou dar só uma pausa no vídeo para mim poder mostrar aqui a luzinha acesa vou ligar a tomada aqui para ligar essa tomada que a gente faz o teste agora só minuto aí beleza pessoal voltei ok vamos lá vamos lá ok liguei aqui atrás liguei na tomada tá vendo aqui ó beleza cabo de força ou conector será o que você quiser chamar interessa ligou aqui que vai acontecer ligou a força aqui a energia entrou tá vendo está vendo lá beleza aí você vai pegar esse controle quando está nessa luzinha aqui significa o que que o óptico está conectado se falar só apertar o off desliga vermelho desligado e não sei se a resolução está deixando você compreender aí a questão das cores o que que acontece às vezes quando quando você inicia a inicia ou como é que pode dizer as configurações esse bendito aqui e não funciona muito bem se você não calibrar ele aqui na hora de ligar entendeu pelo menos foi assim que aconteceu comigo não sei se esse é o problema de vocês ó vamos dar uma olhada aqui no manual ou manual controle de caixa de som número 1 está vendo aí ó vai pelo rumo aí se não tiver não se tiver condições condições de ler receptor não vai pegar mas tudo bem receptor infravermelho número 1 ou seja ele está aqui ó o manual localizado nessa região aqui então colocou a pilha aqui aponta para cá liga e desliga você vai calibrar tá desligado né vamos ligar ele vamos apontar para lá liguei Qual que é o outro problema que está acontecendo aí não consigo ligar o celular o bluetooth e etc e tal olha no manual de novo vamos lá no manual de novo tá vendo lá ó luz azul luz laranja luz branca luz roxa cada cor da luz representa uma entrada lá ó vamos teste prático vamos lá lá tô mudando vamos ver se vai mudar aqui ó não tá já não tá funcionando ele tem que apontar para lá lá mudou tá vendo ó luzinha amarelinha vamos colocar usb agora mudou de novo rostinho ligação óptica mudou de novo desligar mudou de novo vermelho entendeu pessoal então essa é a dificuldade eu quase devolvi falar cara não funciona depois ali que a calibração na no local aqui aí deu tudo certo beleza não reclama pessoal que eu não vou colocar o som aqui ajuda o nosso canal dele seu comentário sua opinião estou fazendo esse vídeo para ajudar porque eu não vou colocar o som aqui pessoal porque não adianta o seu celular não vai conseguir captar a qualidade do som se eu colocar o som da caixa aqui que vai adiantar seu celular for ruim vai pegar só frequências agudas seu celular for mais ou menos vai pegar os médios agudos seu celular for ótimo profissional mesmo assim não vai pegar os graves da caixa e aqui o inflete inflete só inflete ele já pega um grave excelente se aumentar aqui o grau fica exagerado forte mas pra gosto é pra gosto cada um tem o seu beleza pessoal essa foi minha dica vale a pena comprar vale a pena investir a diferença que eu paguei hoje foi aproximar aproximadamente de 500 a 600 reais o som dela é um som forte se você ligar o cabo óptico dá pra você usar ela e a tv ligada junto você aumenta o som da tv e aumenta o som dela aqui você pode colocar mais os graves né porque a tv tem um som mais estéreo né ela joga a maioria das das televisões joga o som para baixo para o para trás da tv né não tem aquele alto-falante que vem na frente da televisão então dá pra você usar ela como os alto-falante que vem na frente ali coloca na frente da sua televisão põe a sua televisão para jogar um pouco de som de som para baixo para trás e aqui você controla fica excelente top de linha então pessoal essa foi a dica do canal fp music para vocês estou voltando agora de volta para fazer os vídeos ajudar o pessoal e os companheiros e os amigos aí tem dúvida cada dúvida que acontece que o pessoal vem me perguntar falar sobre edição masterização mixagem som potência tudo tudo essa essa área aí pessoal eu venho aqui explicar da maneira simples para você poder entender e para você poder usar melhor seu dinheiro não tomar tanto prejuízo por aí beleza pessoal essa foi minha dica um abraço a todos que esse ano 2022 seja ótimo e que deus possa abençoar a gente grandemente nesse ano ok fui pessoal que deus abençoe a todos tchau e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma